Passou na televisão, todo mundo viu Chegou, chegou, chegou a vacina no Brasil Passou na televisão, todo mundo viu Chegou, chegou, chegou a vacina no Brasil Já pode vacinar o vovô e a vovôzona Chegou no Brasil a vacina do Corona Que beleza, chegou gente! Alex não tá aqui, viu?